Bom dia! Hoje eu começo assim, um programa bem alegre, dando um bom dia bem pra cima, porque Cris Loureiro falou comigo de novo hoje, antes do programa começar. Cris Loureiro é o nosso diretor de TV, né? Que sempre dá bom dia, toda vez que a gente vai começar o programa, que eu ouço os meninos aqui da câmera, o Rude, a Lida 3, corta pro Rude, Rude, beleza Rude, beleza Rude, nosso querido Carlinhos aqui na nossa 2, vai, corta aí Carlinhos, beleza Carlinhos, e também o nosso Rui, que tá aqui na câmera 3, e aí todas as vezes eu ouço aqui todo mundo dizendo que Deus me abençoe, bom dia pra você, ah não, a unha é essa, 1, 2 e 3, bom dia pra você, oi Cris, pra você também, e eu sempre fico aqui me perguntando, por que ele dá bom dia pra todo mundo, não dá bom dia pra mim, né? Aí agora, desde ontem, Cris Loureiro dá bom dia pra todos eles, e vira pra mim e diz, boa sorte, bom programa. É imprescindível isso pra mim, tá Cris? Só pra avisar pra você. 11 horas em ponto e você já pode participar pelo 3307-3951, e 3307-3951, porque eu tô meio, tô querendo ficar gripada, quer dizer, eu não quero ficar gripada, mas a gripe tá querendo me pegar, e aí eu acho que eu tô assim, sabe, Ivanildo, hoje, querendo atenção, né? Vou lá pro papai, mas o papai vai coçar na cabeça. Vamos lá, você que tem do outro lado acompanhando a gente, olha só que bolo lindo! Vou pegar a pique e vou espaldar. Olha que bolo lindo, gente, olha só, olha só que bolo lindo! Hoje nós temos aqui uma torta de morango lá da Vovó Tereza, porque lá no bolo da Vovó Tereza não tem só bolo, tem também torta, torta da Vovó Tereza, bolo da Vovó Tereza, tem tudo lá na Vovó Tereza, onde você pode encomendar seu bolo de limão, encomenda sua torta de morango, torta de brigadeiro, sonho de balsa, tudo pra você, pro seu evento ficar uma delícia, pro seu almoço ficar uma delícia, seu café da tarde ficar uma delícia. Você tem bolo da Vovó Tereza nos endereços Parque das Naranjeiras e Parque 10, e você liga 994-26-7161-982-72-2639, encomenda seu bolo e vai buscar, porque eles não entregam, você tem que ir lá pegar o bolo pra poder conhecer o lugar, tá? E hoje, essa super torta de morango é pra você que acompanha o nosso programa da comunidade. Olha que lindo, olha que show! Confete, morango com doce de leite, bolo fit, porque tem também bolo fit, tem bolo de arroz pra quem tem intolerância ao glúten, bolo churros, esse aí, olha, que você tá vendo que é da festa junina, e bolo de chocolate, tudo lá no bolo da Vovó Tereza com seu sal... Olha o bolo de limão que eu adoro! Com seu salostiano e com a dona Verônica. Naked cake também tem lá no bolo da Vovó Tereza. Tá pra ti? É, só lá no bolo da Vovó Tereza. E você que tá acompanhando a gente hoje, quer saber o que a gente preparou no programa de hoje? Olha só, gente, um terça e num dia, de terça pra hoje, na tarde de ontem, na noite de ontem, na madrugada pra hoje, já foi muito complicado, muitas ocorrências policiais, e a gente vai trazer pra você. O homem é morto a tiros em uma boca de fumo na cachoeirinha. Segundo a polícia, ele foi até o local para executar um traficante, e o tiro saiu pela culatra e ele acabou morto. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você que tá acompanhando o programa da comunidade. Olha só, olha só que situação é essa, tá vendo? É a droga, é o tráfico de drogas, é a criminalidade, é a bandidagem. Vai lá pra matar o outro e acaba morto. Quem vive no crime está sujeito a isso. Policial militar prende o homem suspeito de alugar armas pra uso de crime organizado. Olha só, olha aí, alugava armas para quem quisesse usar essas armas no crime organizado. Tá pra ti? Tá aí, foi preso. A casa caiu pra ele, como diz Ricardinho, nosso filósofo Ricardinho, a casa caiu pra ele. Quem prendeu foi o pessoal lá da Ronda Ostensiva, Cândido Mariano, né? Os policiais militares que estão na rua todo dia brigando todos os dias contra a criminalidade, brigando por uma Manaus mais saúde, com mais paz, com mais tranquilidade, lutando pra que a capital e o estado do Amazonas tenham tranquilidade. De novo, policiais militares, vocês tenham o meu respeito. Suspeito de coordenar assaltos a bancos para facção criminosa é preso em Amundá, interior do estado. A gente vai trazer destaque também no interior, pra você que tem do outro lado. Olha aí, ó. Olha aí o caboclo. Tá bom pra vocês? Tá aí, ó. Foi preso lá em Amundá. E a gente vai trazer esse destaque pra você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer também 18 quilos de maconha e mais de uma tonelada de pescado ilegal são apreendidos no porto de Manaus. Semana Santa! O pessoal acha que pode vender peixe legal. Não pode. Não pode. A polícia foi lá, apreendeu peixe e apreendeu droga. Além de vender peixe, ainda vende droga também. É pra acabar, né? Vamos trazer também informações pra você que tem do outro lado sobre uma adolescente. Um adolescente de 16 anos que foi morto, morreu, morre depois de assaltar uma senhora no Planalto, zona centro-oeste da cidade. Infelizmente, quem está na criminalidade, pai e mãe que são filhos aí, que tem filhos adolescentes, filhos que são crianças e acabam aí sem cuidar deles, sem saber com quem que eles andam. Infelizmente, corre um sério risco, um sério risco de ficar sem a cria. Infelizmente. 11 horas e 4 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. O agora desta quarta-feira já começou. E a gente começa essa edição do nosso programa da comunidade com o velório da criança que morreu depois de ser atropelada lá no Viver Melhor. Infelizmente, a gente vai trazer pra você que está aí do outro lado. Ela tinha 8 anos, ela estava saindo do ônibus com o irmão de 7 anos e que foram atravessar a rua. Nesse momento que eles saíram do ônibus e foram atravessar a rua, infelizmente um caminhão atropelou a menina que morreu na hora. Os familiares estavam muito comovidos no velório dela e é o que a gente vai acompanhar agora aqui na tela. Para o avô, ainda é difícil acreditar. Uma perda muito grande, sabe? Uma menina muito inteligente. Foi... sabe? Eu não tenho nem palavra de falar da minha neta, assim. O sorriso sempre aberto da pequena Julie Gabriele mostrava o quanto ela era cheia de vida. Era uma menina que, amada por todos, pela sua carisma de ser uma menina dada, obediente, feliz com a vida, adorava cantar, adorava louvar o Senhor. E era uma menina muito inteligente e isso foi tirado dela. Julie tinha 8 anos. Ela morreu depois de ser atropelada por esse caminhão baú no final da manhã de ontem, quando tentava atravessar a rua para ir à escola. O atropelamento foi nesse ponto. Depois disso, o motorista do caminhão fugiu, mas se apresentou no 26º Distrito Integrado de Polícia, onde prestou depoimento e foi autuado pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas ele foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. Deu com a mão para parar, aí ela correu. Aí como ele vinha a marcha em alta velocidade, que ela quis voltar, não deu mais tempo. Ela deu de cara na lateral do caminhão, né? Hoje os familiares fizeram homenagens. Julie foi enterrada durante a tarde no cemitério Itarumã. O que fica agora são as lembranças que a menina deixou. Pais e mães, tenham atenção com seus filhos. Beijo seus filhos todos os dias, todos os momentos. Porque eles são muito especiais. A dor é muito grande quando eles são tirados de nós. É uma dor... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Quem eu já vi que perdeu os filhos, mães e pais que já perderam os filhos, e eu pude olhar nos olhos dessas pessoas, é uma dor que não tem palavras, mas você consegue ver o sofrimento no rosto daquela pessoa. Porque não é natural. Por mais que seja doloroso, o natural é o filho enterrar o pai ou a mãe. Os filhos enterram os pais, e não os pais que enterram os filhos. É aí que está a dor. Porque é uma criança que tem toda uma expectativa de vida pela frente, muitos planos para realizar, muitos objetivos para cumprir, muitas coisas maravilhosas para fazer nessa vida. Porque o mundo é dos meninos de hoje. O mundo é das crianças de hoje, que no futuro se tornarão adultos, e vão ser pessoas que vão realizar grandes coisas nesse mundo. E quando a gente vê uma criança de 8 anos morrendo desse jeito, a gente fica triste, comove a todos. Não comove só os pais, não comove só os familiares, comove a todos. Todos nós ficamos consternados, ficamos muito tristes com essa notícia. Só que é uma criança de 8 anos. Por mais que ela tenha dado com a mão, ela não tinha a maturidade, o reflexo de entender que não ia dar tempo dela atravessar a rua. Você viu aí a própria... Quem pegou a sonora lá, o Juscelio pegou lá a sonora com um dos parentes, o avô, o Carlinhos está me relembrando aqui, o próprio avô disse isso. Ela deu com a mão, tentou atravessar, viu que não ia dar, voltou, e infelizmente o caminhão pegou a criança em cheio, acertou a criança em cheio. É aí que está a história. Ali onde ela queria atravessar, não tinha faixa de pedestre, a gente não viu ali. Ali, está vendo ali? Ela estava indo para a escola, e ali onde o caminhão está parado, pelo menos, não tinha faixa de pedestre. Será que ela foi até a faixa de pedestre para atravessar? O avô não disse isso na reportagem com o Juscelio Paiva. O que nos leva a crer que, de repente, ela podia não estar na faixa de pedestre. Mas, independente dela estar na faixa de pedestre ou não, ela tinha que estar com a dupla. Você colocar uma criança de 8 anos, de 9 anos, de 8 anos, para pegar um ônibus sozinha, ela está sujeita à maldade do homem, à maldade do ser humano. Podia ter sido assediada dentro do ônibus. Ela não tem ainda a sabedoria, o amadurecimento que os anos de vida nos dão. A gente vê a maldade no olhar da pessoa. Às vezes a gente tem essa percepção, por causa da vida mesmo, que nos leva a ter essa percepção. de olhar a pessoa e falar que aquele caboclo ali está mal encarado, está com um olhar de maldade, está tendo um comportamento de maldade. Uma criança não tem ainda essa vivência. E uma criança não tem esse reflexo para entender, não vai dar tempo de eu atravessar. É melhor eu esperar para eu poder atravessar com mais segurança. Ela não teve isso. E aí, infelizmente, acabou sendo atingida em cheio pelo caminhão. E o homem agora vai ser acusado de homicídio culposo. É óbvio que é muito complicado, é muito complicado a gente dizer isso quando a gente tem pai e mãe que trabalham fora. Pai e mãe que trabalham fora. Então a gente sabe que os pais têm que se rebolar hoje em dia para poder criar os filhos, sustentar os filhos e dar para eles educação, dar para os filhos alimentação, dar para os filhos, às vezes, aquele curso de inglês que ela precisa pagar para poder o filho estudar, para ter aquele plus na carreira. Mas não dá para deixar uma criança de oito anos sozinha. Tem que ter a ajuda da família, a ajuda da tia, como a gente viu a tia falando aqui na reportagem. Por mais que você entenda que seu filho é maduro, por mais que você entenda que ele é precoce, a gente sempre diz isso, né? Para a criança que é muito inteligente, ela era muito inteligente, segundo os familiares aqui que conversaram com o Juscelio Paiva, mas é uma criança. E a gente sabe a dificuldade dos pais e de forma alguma a gente está aqui culpando pai e mãe, porque eles já estão sentindo toda a dor desse mundo no coração deles. Toda a dor desse mundo já está no coração deles. Então, o motorista está sendo acusado de homicídio culposo, vai ser levado a julgamento, foi feita perícia, foi feita uma perícia lá no caminhão para saber se ele estava acima da velocidade ou não, mas o fato é que a criança morreu. Podia se evitar? Talvez sim, talvez não, né? Só quem sabe é Deus, mas a gente precisa aqui fazer um alerta para as crianças que andam sozinhas aí de ônibus, de repente o pré-adolescente, aquele de 12 anos, 13 anos, fiquem atentos. É melhor esperar 10, 20, meia hora, 10 minutos, 20 minutos, esperando meia hora para atravessar uma rua com segurança do que correr, achando que você vai dar conta, aí atropessa numa pedra, atropessa num buraco, e aí não deu tempo, né? Então, nesse momento, o que a gente pede aqui? Essa atenção, essa educação dos pais, para que os pais tenham esse cuidado com os seus filhos, alertem os filhos quanto a essa responsabilidade de atravessar com segurança a rua, e principalmente nesse momento, em nome de toda a equipe aqui do nosso programa da comunidade, dos nossos cinegrafistas, produção, direção, o Ivan, o Cris, todo mundo que está lá dentro, a gente torce para que o coração do pai e da mãe dessa criança, da família inteira, né? seja confortado, e só o tempo é que vai fazer com que essa dor diminua. 11h12, a gente vai para o intervalo, volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho